Bom dia a todos, vamos dar início aos trabalhos de peracrama criminal nesta data de 21 de junho de 2016, com a composição da Câmara formada por mim, Marcos Machado, em substituição ao desembargador Orlando Perri, que encontra-se em licença, pelo doutor Jorge Tadeu, juiz membro em substituição do desembargador Rui Ramos e convocado do desembargador Juvenal Pereira, também para julgamento de um processo, o doutor Rondon Bacil, representando o Ministério Público, o doutor João Batista. Presidente, antes de anunciar os processos, eu quero indagar aos eminentes pares se há algum adendo, alguma correção na ata, não havendo, damos por aprovada. E passo a nossa leitura reflexiva, também trago uma nova orientação, digamos assim, oriental, é um conto chinês denominado O Vaso de Porcelana e a Rosa. Bom dia, doutor Desmargador Rondon, bem-vindo. Diz o conto, o grande mestre e o guardião dividiam a administração de um mosteiro Zen. Certo dia, o guardião morreu e foi preciso substituí-lo. O grande mestre reuniu todos os discípulos para escolher quem teria a honra de trabalhar diretamente ao seu lado. Vou apresentar um problema, disse o grande mestre. E aquele que o resolver primeiro, será o novo guardião do tempo. Terminado o seu curtíssimo discurso, colocou um banquinho no centro da sala. Em cima estava um vaso de porcelana caríssimo, com uma rosa vermelha a enfeitá-lo. Eis o problema, disse o grande mestre. Os discípulos contemplaram perplexos o que viram. Os desenhos sofisticados e raros da porcelana. A frescura e elegância da flor. O que representava aquilo? O que fazer? Qual seria o enigma? Depois de alguns minutos, um dos discípulos levantou, olhou o mestre e os alunos à sua volta. Depois, caminhou resolutamente até o vaso e o atirou no chão, destruindo. Você é o novo guardião, disse o mestre para o aluno. Assim que ele voltou ao seu lugar, o mestre explicou. Eu fui bem claro. Disse que vocês estavam diante de um problema. Não importa quão belo e fascinante seja, um problema tem que ser eliminado. Um problema é um problema. Pode ser um vaso de porcelana muito raro, um lindo amor que já não faz mais sentido, um caminho que precisa ser abandonado, mas que insistimos em percorrê-lo porque nos traz conforto. Só existe uma maneira de lidar com um problema, diz o mestre, atacando o outro de frente. Nessas horas, não se pode ter piedade, nem ter tentado pelo lado fascinante que qualquer conflito carrega consigo. Bom, com essa leitura, eu anuncio o processo de relatoria do desembargador Rondon. É o 18 da pauta geral, tendo em vista as suas obrigações, seus afazeres nesta manhã, e passo-lhe a palavra. Bom dia a todos. Houve os influxos desse ensinamento. Passo ao relatório da apelação 49-250, que figura como apelante do Ministério Público apelado Valdir Corrêa de Lima. Valdir Corrêa de Lima foi absolvido da prática do artigo 155 Caput, informe de sentença de Folhas, pela atipicidade da conduta ante o reconhecimento do princípio da insignificância. O Ministério Público apelou da sentença, requerendo a condenação, sobre o argumento de que a conduta praticada é penalmente relevante ante as circunstâncias e predicados pessoais do acusado. Em 9 de dezembro de 2014, esse tribunal, por votação unânime, negou o provimento da apelação. Contudo, em 30 de novembro de 2015, a Igreja Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu o provimento ao recurso especial para condenar o acusado pelo crime previsto no artigo 155 Caput, e determinou ao tribunal de origem a fixação da pena. Em virtude do trânsito em julgado das decisões proferidas pelo Igreja Superior Tribunal de Justiça, a eminente desembargadora vice-presidente desse tribunal encaminhou-me os autos para providências. O estado a se manifestar, a doutra procuradoria, nada requereu, dando-se por ciente do édito exarado pela Corte da Cidadania. É o relatório. Pode concluir, excelência. Acho que esse caso não tem nem parecer, né? É o qual? É do... É o 18. É o Valdir Corrêa de Lima? É, o Valdir Corrêa de Lima, excelência. Tem? 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 É, já determinou, né? Não nos cabe... É só para a fixação da pena, né? Pois não, senhor. Eu retifico o parecer do que você já tem que trabalhar. Então, eminentes pares, eu estou em cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, fixa a pena base no mínimo legal de um ano de reclusão e dez dias multa. Na segunda fase, embora reconheça a atenuante da confissão, aplico a súmula 231, deixo de reconhecer a reincidência proveniente da sentença condenatória de Folhas, pois inexiste notícia nos autos acerca da ocorrência do trânsito em julgado a referida decisão. E, por fim, por inexistirem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, aplico a pena definitiva de um ano de reclusão, pagamento de dez dias multa. Regime inicial de cumprimento é o aberto. Ele preenche os requisitos do artigo 44, de forma que substitua a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser especificado e fiscalizado pela vara de execuções penais. É como o voto, eminentes pares. Estou de acordo. Estou no seu estado de julgamento, fixada a pena em cumprimento à determinação do STJ. Estou na unanimidade e nós temos a dosimetria dada pelo doutor relator. Doutor Dondon, encerramos a vossa participação. Sempre um prazer tê-lo. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de retornar mais uma vez a essa Câmara e gostaria aqui de tecer um comentário a respeito dessa iniciativa de vossa excelência e sempre na abertura da Câmara nos proporcionar um ensinamento como o de hoje. poder repetir isso aí com a paciência dos colegas. São três minutinhos de reflexão, seja de natureza religiosa, filosófica, sociológica. E eu quero crer que nos acrescenta e nos dá um estado de reflexão, de comprometimento, de lucidez para que nós possamos julgar da melhor maneira possível. Obrigado, desmaiador Dondon. Bom, passamos então a nossa pauta de hoje registrando que estão adiados todos os feitos em que o desmaiador Orlando figura como relator ou revisor até que possa reassumir as suas funções. Nós vamos iniciar pelas pautas complementares. Anuncio então... Eu anuncio o 1 da pauta complementar e chamo o 14. na geral e justifico em razão de derivarem do mesmo ato judicial para que nós possamos... ... ... ... Bom, até que eu localize aqui eu vou anunciar o próximo que é de vossa excelência, doutor Jorge Tadeu dois da complementar é um habeas corpus impetração de Milena Barbosa Bortolo, defensora pública o dois excelência o paciente é Fábio Augusto de Araújo é o 58960 trata-se de delito de ordem sexual com parentesco paciente alega que não teria praticado o delito inexistência de fundamentação para o decreto da prisão temporária alegando que não há qualquer menção ou caráter imprescindível da prisão a liminar foi indeferida a doutora procuradoria através do procurador José Medeiros alegou e manifestou-se pela prejudicialidade do right ante a perda de objeto já que se tratava de prisão temporária que foi convertida em prisão preventiva do juiz de primeiro grau e portanto houve superveniência de novo título judicial alega então que é inviável a análise do novo título judicial por ausência de impugnação específica meninos pares eu estou seguindo essa orientação até porque a orientação do superior tribunal de justiça dessa corte que advindo o novo título não é possível a análise do do right a uma porque não se não se discutiu a questão no juízo de primeiro grau a duas porque não foi dada oportunidade para ele fazer as alegações em relação ao novo título então estou julgando extinta a ação constitucional sem redução do mérito por perda de objeto tudo de acordo com o desvalorador juvenal? essas decisões você não julga monocraticamente? pois é eu até questionei mas achei por bem trazer só para informar nós temos julgado tanto como desvalorador monocraticamente monocraticamente tá bom vou seguir nessa linha então unanimidade impetração julgada prejudicada nos termos do voto do relator em consonância com o parecer do estado então o senhor continua com três da pauta complementar o paciente é João Paulo Castro Lima Luísa senhor presidente nesse habeas corpus eu gostaria de chamar também o 63023 2016 que é o 4 porque se tratam do mesmo paciente apenas com advogados diferentes mas os fundamentos são os mesmos alega o paciente é negativo de autoria alega que a segregação cautelar não preenche os requisitos do artigo 312 há constrangimento ilegal por excesso de prazo tendo em vista que encontra segregado provisoriamente desde a data de 4 de julho de 2015 ou seja há exatos 300 dias o pedido de eliminar foi indeferido nesta instância o doutor procurador Helio Américo manifestou-se pelo parcial conhecimento do right e nesta extensão pela denegação da ordem indicada porque eu estou seguindo o parecer ministerial que de fato a matéria da negativa da autoria dos fundamentos da decisão decisão já foi analisado por esse egrédio tribunal em decisão que refutou tais alegações e trago aqui a emenda da decisão que foi da relatoria do desembargador Jorge Ramos Ribeiro em relação ao alegado excesso de prazo excelências eu também estou refutando porque embora o elastério que atinge quase um ano dez meses mais precisamente não vi nenhuma nenhuma indolência por parte do judiciário e por último como um apadecal a instrução já se acha encerrada e nesse caso nós sabemos que não há que se alegar mais o excesso de prazo pela incidência da súmula 52 do STJ estou então portanto denegando a ordem o seguinte que o seguinte eu estou nem conhecendo porque é repetição é estou conforme parecer é conhecendo apenas parcialmente em relação ao excesso de prazo e nesta extensão denegando a ordem quanto ao outro eu estou estou eu vou anunciar aqui conforme está na na dispositivo julgando estima apresentação mandamental sem julgamento numérico por repetição de de objeto está entendido eu estou de acordo está entendido desembargador juvenal então o primeiro o segundo julgado prejudicado o primeiro denegado isso conhecido em parte nessa extensão denegado o três conhecido em parte na parte conhecida denegado isso tudo conforme parecer julgado prejudicado por repetição a unanimidade e o parecer é nesse sentido é nesse sentido também então em consonância compareceramos sim sim fica anunciado então o cinco relatorias do doutor Jorge está dentro trata-se também de delito sexual contra vulnerável na forma tentada o paciente Sebastião de Almeida Ferreira alega que não praticou o delito ele imputado a decisão que decretou a segreção a segregação cautelar não possui o mínimo de fundamentação não estão presentes os requisitos da prisão preventiva o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis o pedido de eliminar foi deferido nesse caso determinando-se alvará de soltura clausulado o doutor procurador doutor valdemar rodeio dos santos manifestou-se pela concessão da ordem eu estou seguindo o parecer até porque já tinha concedido eliminar estou confirmando eliminar conforme parecer ministerial mediante as medidas cautelares alternativas que já foram impostas confirma a eliminar então ordem desmaiador ordem concedida a unanimidade nos termos de voto aleatório em consonância que o parecer ministerial oito no caso podemos seguir pode vamos seguir leos presley Elias Gomes é o paciente trata-se de delito de estelionato e falsidade ideológica a alegação é de que a decisão construtiva não está fundamentada o paciente possui predicados pessoais favoráveis e há excesso de prazo pois o paciente está preso desde 16 de abril de 2016 a eliminar foi indeferida nesta instância a doutra procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem eu estou em conformidade com o parecer conhecendo a impetração mas denegando a ordem porque nenhuma das alegações do paciente são procedentes há sim fundamento porque a bem na verdade ele se manteve em fuga durante dois anos e o juiz alega risco de nova fuga com base nisso além disso ainda há registros na sua folha de antecedentes probabilidade concreta de reiteração criminosa e afasto os predicados pessoais por serem em condições subalternas então estou denegando a ordem conforme o parecer ministerial eu estou de acordo do desembargador então a ordem denegada a unanimidade nos seus alteratórios considerando o parecer ministerial o 10 o paciente José Divino Gonçalves trata-se de delito de tráfico de drogas alega que os fundamentos da prisão preventiva são inidôneos e que o paciente possui predicados pessoais nesse caso também a liminar foi deferida e a doutra procuradoria manifestou-se pela concessão da ordem alegando justamente falta de fundamentação que eu estou seguindo a fundamentação foi extremamente genérica repetições de praxe que se fazem mas que não registrou nada de concreto para fundamentar então estou ratificando a liminar conforme parecer ministerial nesse caso não é pouca droga 0,9 pois não só a confirmação do nome do paciente José Divino José Divino Gonçalves não deu Oliveira deixa eu uma coisa aqui é tá Gonçalves aqui não deu Oliveira talvez tenha havido um erro é um erro material então vou mandar corrigir isso aqui erro material no nome né bom ordem concedida a unanimidade no senso do outro relator em consonância com o parecer ministerial é isso do maior do geral doutor Jorge você nem se continuou com 11 o 11 é um habeas corpus em petral em favor de Kennedy Iago Duarte Lira o o delito é roubo majorado pelo concurso de pessoas e associação criminosa as alegações do paciente são ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva o paciente possui condições pessoais favoráveis que não demonstra que ele uma vez em liberdade continuaria praticando atos ilícitos o pleito de eliminar foi indeferido nessa instância a doutra procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem mantido sobre os seguintes fundamentos em razão do modo operando aplicação da lei penal indício de ameaça contra as vítimas acusado que for agiu do local do delito inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão eu excelência estou seguindo o parecer ministerial justamente porque entendi que os a decisão que decretou está devidamente fundamentada com base na ordem pública para evitar a reiteração de condutas criminosas além disso a gravidade concreta da conduta delituosa a associação criminosa que na verdade os autores se reuniram para praticar vários roubos e o objetivo era praticar roubos de veículos levá-los para Bolívia então entendi devidamente fundamentado o decreto de preventiva e por isso estou seguindo o parecer para denegar a ordem estou de acordo do desembargador de venal ordem denegada a unanimidade em consonância com o parecer ministerial e o último de vossa excelência doutor Jorge o 12 foi mais não é o último tem mais sim então vamos na sequência o 12 o 12 é um abeas corpus que foi o impetrado em favor do Doni Gleison Garcia Teixeira Eliane Garcia de Freitas tratam-se de crimes de tráfico de droga e associação para a mercancia ilícita artigo 33 e 35 alegam ausência de provas suficientes para incriminar os pacientes inexistentes dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva os pacientes são pessoas de boa índole trabalhadores com os antecedentes residência fixa eliminar foi indeferida e nesta instância de outra procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem nesse caso em relação a Doni Gleison Garcia Teixeira eu estou julgando prejudicado o pedido uma vez que o juízo singular concedeu-lhe a liberdade substituindo-a por medidas alternativas do artigo 319 nesse caso então estou julgando prejudicado já em relação a paciente Eliana Garcia de Teixeira eu estou seguindo o parecer para denegar a ordem conforme o parecer eu estou o parecer manifestou-se pela denegação da ordem só que após a impetração excelências o juízo informou que ele em relação ao Doni Gleison Garcia ele substituiu por alternativas a prisão então nessa parte eu não estou conhecendo nesse sentido para ser retificado em relação a Doni Gleison Garcia Teixeira em relação a Eliana prejudicado estou de acordo o senhor também então anuncio o resultado de julgamento ordem denegada em relação a Eliana Garcia de Freitas e julgada prejudicada a impetração em relação a Doni Gleison Garcia a unanimidade no senso do adorator em consonância com o parecer oral o senhor continua agora com o 13 o 13 o paciente é Alain Maddison Lima Bersa também se trata de tráfico ilícito de entorpecente ele recebeu uma pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa em regime fechado sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade alega que o regime imposto não é o adequado pois as circunstâncias judiciais previstas no 59 do quadro penal foram favoráveis ao paciente a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação reprimar por sua ocupação lista e outros predicados favoráveis requer a concessão a que seja concedido o regime menos gravoso e a liberdade que ele possa responder a liberdade a liminar foi indeferida a da outra procuradoria nesta instância manifestou-se pela denegação da ordem essa apelação é intuitiva não confirmei mas é intuitiva que normalmente se distribui por dependência eu não estou conhecendo o justamento porque tem jurisprudência remançosa eu estou conhecendo mas denegando a ordem porque ele tem vários fundamentos uma era mudar o regime isso é relegado para a apelação é e pode ser é a ordem é com portanto conclui-se que a decisão do magistrado que negou o paciente de direito de apelação não existe ilegalidade nessa decisão muito menos violação princípio da presunção da inocência pois motivos residem nas circunstâncias em que o delito foi praticado na gravidade concreta do mesmo bem como na real periculosidade é nessa parte que eu conheci com as considerações conheço em parte da impetração mas nego a ordem parcial consonante com parecer ministerial estou de acordo do jornal ordem conhecida em parte na parte conhecida é negada a unanimidade do senhor do voto relator em consonância porque é prejudicar não conhecimento era no todo era no todo não é em parte também então em consonância então Jorge você ainda continua agora com 15 impetração em favor de João Pereira da Silva que se viu envolvido nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro foi preso em 26 de maio de 2016 sua liberdade foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrado no valor de 10 salários mínimos 8.800 reais requer a isenção do pagamento de fiança e petição do alvarado de soltura eliminar foi deferida doutor procuradoria nesta instância nos termos da impetração manifestou-se pela denegação da ordem nos termos da impetração mas de ofício pela readequação do valor da fiança sintetizando ao seu parecer da seguinte forma fiança no valor de 10 salários mínimos legado e por suficiência pedido de adequado da fiança impossibilidade providência não recomendada gravidade concreta do delito fiança sustenta caráter educativo repressivo e por suficiência não restou cabalmente demonstrada contudo a fiança parenta exacerbada situação econômica do réu não se mostra condizente com o montante arbitrado necessário readequação de ofício do valor arbitrado excelência nesse caso aqui eu eu concedi já concedi né deferi a liminar porque de fato eu entendi que a a fiança foi exacerbada ele já se encontrava preso é desde 26 de maio ora quem tem dinheiro para pagar a fiança né paga na hora né então eu estou concedendo a ordem sem o pagamento da fiança mediante o cumprimento das demais condições estabelecidas na decisão de folha 1820 que foi as condições que eu fixei na medida eliminada é de 500 e pouco de bil né é estou de acordo desembargador de jornal bom então a ordem concedida unanimidade mas é indissonante é indissonante eles o ministério queria apenas que decotasse uma parte mas achei que não seria o caso tá então vamos agora ao 18 18 é um HC em Petral em favor de João Vito Cruz o delito é roubo majorado é a alegação é de que há constrangimento legal pois o paciente não concorreu para a prática do delito na verdade negativo de autoria fundamentação utilizada pela autoridade coatora na decisão que decretou a internação provisória do paciente é inidônea genérica e abstrata a liminar foi indeferida nessa instância a doutra procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem excelência nesse caso estou denegando a ordem entendi que a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito houve violência e grave ameaça exercida contra a vítima de 79 anos que foi agredida chutada suqueada e nesse ponto então se fundamentou a decisão para garantir a ordem pública as circunstâncias pessoais favoráveis não são aptas a justificar outra medida e a análise da negativa de autoria não é possível na via estreita do Raid por esses fundamentos estou denegando a ordem conforme parecer sou de acordo silêncio também então ordem denegada a unanimidade em consideração do parecer ministerial agora sim doutor Jorge o último da complementar é o 19 é o Joílian Januário dos Santos o paciente a acusação é de delito de homicídio qualificado duplamente qualificado alega o impetrante que a decisão que indeferiu a revogação da prisão é inidônea uma vez que lastrou apenas na gravidade abstrata da conduta do paciente que estão ausentes os requisitos da custódia cautelar o paciente possui predicados pessoais favoráveis a eliminar a vindicada foi indeferida nessa instância a doutora procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem nesse caso estou também seguindo o parecer da doutora procuradoria porque entendi que a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito o juízo de primeiro grau também alegou que arrisco a instrução criminal aplicação da lei porque não há nos autos qualquer comprovação acerca do endereço do indiciado e sua ocupação e além disso há notícia nos autos de que o réu ameaçou uma testemunha consultado o apolo verificou-se que o denunciado possuiu registros criminais na mesma comarca deixando evidente que a manutenção da prisão também se faz necessária para garantir a ordem pública barrando a reiteração criminosa com esses fundamentos então estou seguindo o parecer do ministério público denegando a ordem estou de acordo desmarcar do juvenal de acordo a ordem denegada anonimidade nos termos do alteratório e em consonância com o parecer ministério bom eu passo então eu havia anunciado um né e chamo o 14 da pauta ordinária a impetração em favor de Jair Pereira da Silva que apelante ou melhor recorrente em reze por decorrência da pronúncia bom com relação eu devo julgar o reze em primeiro lugar é um crime tentado duplamente qualificado e as teses envolvem é legítima defesa ausência de dolo e desqualificação do delito e um pedido no contexto da fundamentação de liberdade pede portanto em pronúncia desclassificação e em última análise a substituição da prisão por medidas cautelares procuradoria opina pelo desprovimento mantido e a conclusão que cheguei eminentes pares não se mostra possível de forma cabal reconhecer a legítima defesa também a questão do dolo me parece necessária a submissão ao júri com relação aos motivos aos motivos existe uma discussão que levaria a densidade a ser também analisada pelo júri e portanto seguindo sua orientação jurisprudencial estou reservando para o tribunal do júri a necessária análise do do pleito todavia me parece evidente aqui a conveniência de substituição da prisão está preso há um ano e dois meses não há antecedentes era trabalhava licitamente endereço filhos família e nesse ponto eu estou entendendo por bem aqui substituir a a prisão porque não vejo qualquer justificativa para que seja mantido encarcerado portanto eu estou conhecendo e provendo em parte tão somente para substituição da prisão por medidas cautelares desembargador juvenal algum esclarecimento discordância o 14 o o o ele ele visava justamente a a liberdade é subsidiariamente a substituição então eu estou dando por prejudicado porque eu estou no res julgando parcialmente provido o recurso de modo a substituir então o objeto do do hc se torna prejudicado mas é que ele pede excelência como há pedido expresso ele pede a substituição com o pedido subsidiário incidental na verdade incidentalmente ele pede a substituição no corpo das razões ele vem e rebate as teses mas ele fundamenta também o cabimento da substituição e por isso ele pede e quando há o pedido expresso eu entendo que nós devamos dar ou não provimento e esse provimento parcial que acolhe esse pedido de substituição ele absorve a pretensão do hc por isso parcialmente procedente o res e prejudicado o hc não sei se foi claro eu entendi a colocação de vossa excelência caso mas eu entendo que se não houvesse pedido né mas o res é o recurso cabível o senhor está concedendo a substituição no res no res porque é um dos pedidos é possível eu mas o res é o recurso cabível justamente para ele decretou a prisão preventiva na 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 pronúncia ou ele já estava preso só fez o fundamento ali como quando ele quando o quando o juiz pronunciou ou no caso aí o paciente ele manteve 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 fundamentou e o senhor analisando vossa excelência analisando e aí ele traz na argumentação um tópico especificamente do direito à liberdade mediante revogação ou substituição e faz pedido expresso no res ao mesmo tempo ele havia o habeas corpus né talvez se julgava antes creio eu mas qual que foi os dois foram empetrados simultaneamente sim a interposição foi simultânea e chegou ao tribunal simultaneamente porque é o que é um problema mais técnico eu estou entendendo que o desembargador o desembargador juvenal sugere que não se conceda que conceda mas no HC não caberia seria ah sim não 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 eu citei o excesso de prazo como um dos digamos assim como grandes sales né que é mais um tempero aí mas eu 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 passo a analisar a o fundamento o fundamento logicamente da prisão e aí verifico os adjetivos pessoais a ausência de de justificativa ou de periculosidade que pudesse mantê-lo em liberdade é encarcerado e e vejo que é é caso aqui de concessão se ele não tivesse pedido eu naturalmente passaria a julgar o HC que tem o mesmo objeto mas há um pedido no recurso e eu não vejo que não pode ser tem uma impropriedade técnica eu não vejo que não pode ser uma vez que não deixa de ser uma uma pretensão para o segundo grau né e e liberdade como vossa excelência bem me pontua que poderia ser dado de ofício de ofício e o recurso contra é que nós teríamos um julgamento bipartido né nós teríamos nós teríamos e até uma inconsistência porque eu julgo eu julgo primeiro o Réz e digo não não tem direito à liberdade mas depois eu vi no HC e não tem direito à liberdade eu já absorvi no Réz e aí dou para prejudicar o HC até porque excelência o recurso próprio contra a decisão que decreto preventivo mantém decretiva é o Réz pois é essa que é que eu defendo tanto para decretação como para revogação então eu concordo eu sou de acordo é porque na verdade quando ele pede a quando ele pede então mas aí que está quando ele faz a argumentação de direito à liberdade no pedido ele pede ou a revogação ou a substituição a revogação não me parece que seja justificada porque a prisão os fundamentos da prisão é idôneo são idôneos é legal a prisão só que ela não deve a meu ver prevalecer sobre a situação que se aclara aqui que é uma situação e veja bem essa intensidade que acaba reforçando o crime é tentado tem todo um contexto de você deixar o sujeito lá eu já vi casos aqui colegas de dois anos e meio sujeito preso cautelarmente o júri vem e desclassifica em sede de tentativa poxa há uma desproporcionalidade há uma possível e quase certa desproporcionalidade e se analisar vamos analisar a homogeneidade da aplicação do princípio da homogeneidade desse aqui vamos imaginar que o júri desqualifique a tentativa e reconheça uma tentativa simples ele já cumpriu fica todo não fechado já cumpriu então é nesse sentido nesse contexto que eu vejo que o direito prevalece bom como vota desembargador juvenal doutor Jorge Tadeu de acordo então resultado do julgamento do 14 reze parcialmente provida a unanimidade no seu voto relator em dissonância que o parecer ministerial e um da pauta cumprimentar a impetração julgada prejudicada a unanimidade nos termos o voto relator e também dissonância com o parecer ministerial bom passemos agora a nós vamos a pauta complementar e como foram julgados todos os casos do eminente doutor Jorge Tadeu agora restaram os da minha relatoria e eu vou então anunciá-los e julgá-los de forma sucessiva primeiro os seis que traçam em favor de Amanda Lacerda tóxico e posse regular de arma de fogo a procuradoria opina pela denegação mantido eu estou em sintonia com o parecer ministerial entendendo por bem conservar a custódia cautelar por conta da caracterização de tráfico de fuso inclusive boca de fumo balança droga munições diversos objetos que são de receptação celulares notebook que a meu ver não recomendam sequer a substituição a ordem delegada a unanimidade nos termos do voto relatoria em consonância com o parecer ministerial o sete a impetração de giz subfino receptação e associação criminosa a pretensão de liberdade finca-se na não realização de agência de custódia não fundamentação da custódia em pressupostos da prisão preventiva princípio da inocência e predicados procuradoria opina pela denegação mantido o parecer também no compasso do parecer jurisprudência consolidada nesse tribunal a respeito dessas teses que foram lançadas e a questão aqui a reinteração criminosa o sujeito não é a primeira vez que se envolve em situações relacionadas relacionadas não só ao porte mas também a receptação de veículo furtado ou roubado então ordem denegada de acordo excelentes então ordem denegada a unanimidade em consonância com o parecer ministerial o nove Carlos Henrique Oliveira do Espírito Santo é o paciente roubo qualificado procuradoria opina pela denegação mantido o parecer eminentes pares aqui até o momento em que se discute se a decisão está ou não fundamentada a possível inocência e os predicados do paciente que seria estudante de engenharia primário com os antecedentes a farta jurisprudência no sentido de assegurar a ordem pública de modo que se justificaria a prisão ocorre que analisado também a situação processual ele já se encontra preso há quatro meses sem designação de audiência de fato é primário acadêmico de nível superior havia um único fato que estava relacionado a ele que era um porte e antes do julgamento ele fora absolvido ou seja aquela prisão lá atrás ela já perdeu a sua potencialidade e como há um pedido subsidiário de aplicação de medidas socioeducativas é um jovem de 19 anos eu tenho partilhado pela substituição dando a expectativa a perspectiva de que haja uma mudança de comportamento então eu estou concedendo parcialmente a ordem para fixar medidas cautelares alternativas de acordo a ordem concedida parcialmente no serviço do voto relator em dissonância com o parecer ministerial anuncio 14 14 a impetração em favor de Vilmar Pereira homicídio duplamente qualificado procuradoria opina pela denegação mantida discussão sobre fundamentos da prisão e qualidades subjetivas do paciente bom este caso aqui na mesma linha a decisão está fundamentada e há indicativos aí perfeitamente razoáveis relacionados à prisão ocorre também aqui envolve um homicídio em casa marido que assassinou a esposa que teve um abalo pelo que se tem nos autos na comunidade local que é cidade feliz natal mas analisando também a conveniência ou não da da substituição quero fazer o seguinte registro a prisão foi decretada por conta da fuga aplicação da lei penal que ele tinha se evadido ocorre que há seis dias após o fato ele se apresenta espontaneamente e momento em que é preso há provas mais do que suficiente de ocupação lista residência da curva ser arrimo de família e absolutamente sem qualquer registro criminal não estou falando de primariedade técnica não não há qualquer no histórico qualquer fato que o desabone inclusive em relação a esposa nessa linha de raciocínio me parece impositiva na jurisprudência seja do Supremo seja do SCJ até a nossa de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e é nesse contexto que eu estou votando também deixando excelência e a fundamentação do juízo de primeiro grau é para garantia da lei penal da aplicação da lei penal primeiro ele coloca a ordem pública porque houve um clamor social depois razão da fuga clamor social não é fundamento o clamor social eu tenho até para a ordem pública ela até defensável só que a jurisprudência do Supremo do STJ e a nossa também no sentido de que prevalece aí nessas situações as medidas substitutivas né então eu estou estabelecendo aqui de ofício né a a substituição ele não pediu isso é por isso que eu estou fazendo de ofício ele pediu simplesmente a liberdade sem restrição eu estou estabelecendo a restrição é justamente para que é haja a vinculação dele é uma certa um certo tolimento em relação a vida privada dele né os de tornozeleira então eu pus aqui o senhor acha que é conveniente que é lá é feliz natal nem sei se ele se apresentou né eu deixei recolhimento domiciliar proibição de ausentar vinculação ao juízo aos atos processuais três sem impedir que o juízo faça outras que ele entender conveniente tá de acordo tem é daquele de marcenaria de trabalho de madeira aquela madeireira é não eu acho que feliz natal é complicado bom então eu não sei o estado de julgamento ordem denegada a unanimidade é nos termos do autorrelatório em consonância com o parecer e de ofício substituída por medidas cautelares conforme decisão unânime da câmara que aí eu não vou nem falar que o ministério é público que não não opinou sobre isso né o 16 também da também abre as corpos é envolve roubo e associação impetração em favor de sério Silveira Santos procuradoria opina pela denegação mantido eu estou em sintonia com o parecer ministerial a discussão envolve legalidade de prisão mas houve a prisão da do flagrante mas houve a prisão preventiva a ordem está fundamentada discute o grau da sua participação entendemos aqui que não não se pode trabalhar essa discussão em sede de habeas corpus e os predicados não se justificam aqui tendo em vista que o fundamento é da ordem pública para essa situação que envolve periculosidade sujeito pelo crime violento praticado com certo constrangimento às vítimas de modo que nem mesmo medidas cautelares me parecem razoáveis para deferir portanto ordem denegada de acordo de acordo então impetração denegada anonimidade nos termos do voto relator e por fim o 17 Alessandro Lino de Jesus é o paciente prisão preventiva flagrante convertida em preventiva tentativa de homicídio e ameaça procuradoria opina pela concessão eu deferi o pedido liminamento para substituir por medidas cautelares também me pareceu absolutamente pertinente e possível essa substituição de modo que estou confirmando a liminar para conceder parcialmente parcialmente por que? porque a pretensão principal era a liberdade plena então ordem parcialmente concedida a unanimidade em consonância com o parecer ministerial passamos a pauta ordinária bom Jorge como eu só tenho quatro eu vou julgá-los colocar em julgamento e depois nós passamos para os julgamentos dos de vossa excelência então vamos lá ao 17 reze pronúncia tentativa de homicídio qualificado e ameaça pretensão de exclusão do crime de ameaça procuradoria opina pelo desprovimento esse mantido esse caso eu fiz uma pesquisa e saí por duas linhas primeiro o tribunal de justiça de justiça federal e o nosso aqui também é analisando pura e simplesmente o concurso material né ou melhor a conexão né é entende por bem reservar ao conselho análise da ameaça ameaça a segunda pessoa o tribunal de justiça do rio grande do sul entende que independentemente de conexão há concurso material e a possibilidade aí da somatória que ultrapasse dois anos já exclui a competência dos juizados especiais então esse é o entendimento do tribunal gaúcho então por ambas linhas jurisprudenciais eu entendo que a matéria tem que ser mantida para que o júri dela delibere então em consonância com o parecer ministerial estou desprovendo o recurso é isso então fica anunciado entendeu o 39 apelação criminal é do ministério público e a discussão ela envolve uma conciliação realizada em sede em sede do juizado especial criminal que foram homologados em sede de queixa crime o que faz o ministério público melhor o órgão do ministério público ao tomar ciência deste acordo ele suscita nulidade dizendo que ele não participou que deveria ter sido convocado eu aparecer da procuradoria pelo desprovimento e eu estou aqui acolhendo a orientação da cúpula mesmo porque além do como o doutor João Batista já já avivou se tratar de uma iniciativa privada a liturgidade tem que ser resolvida independentemente então esse excesso de formalismo que não é zelo para mim é excesso de formalismo ou de disputa de espaço no sistema judicial não tem mais cabimento então eu faço inclusive aqui com todo o respeito não coloquei falta de serviço mas pensei eu trouxe aqui uma crítica dura em relação a essa postura do órgão do ministério público tantas coisas importantes a fazer e aqui as partes se entenderam você vai anular um acordo desse de jeito nenhum então estou desprovendo em consonância com o parecer eminentes colegas de acordo então recurso desprovido a anonimidade do senhor do voto relator como 40 apelação também do ministério público condenação por lesão corporal em ambiente doméstico a 3 anos de detenção a promotoria sustenta o não cabimento da substituição por restritiva parecer da procuradoria nesse sentido mantido nossa jurisprudência está consolidada não admite a substituição por texto legal de modo que estou provendo mantida a pena o regime mas afastando a substituição por restritiva de direito um voto de acordo a unanimidade desprovido nos termos do voto relator provido perdão nos termos do voto relator 41 agravo interposto por Douglas da Silva Maia envolve unificação de penas não não estão discutindo aqui marco para evolução da pena procuradoria opina pelo desprovimento mantido e aqui a discussão ela envolve a unificação e embora demorou um ano para unificar e quando o juiz unificou ultrapassou né o oito anos e o juiz obviamente entendeu na verdade foi para 7 mais 5 mais 5 22 anos o juiz naturalmente estabeleceu o fechado e dessa situação o agravante se opõe naturalmente é uma consequência a jurisprudência é clara nesse sentido e também a doutrina de modo que eu estou desprovendo este agravo em sintonia com o parecer ministerial colegas como votam de acordo recurso desprovido a unanimidade nos termos votos relator em consonância com o parecer ministerial você quer me devolver ou se quiser mais deixa eu ligar para a Luísa também Jorge sim agora vamos passar a quais que são pode pode falar 13 15 16 16 22 22 e o outro é o 37 37 37 37 37 sim eu faço só os os com revisão eu vou anunciar tá de forma bom então passo a anunciar o aqui está sem o número vamos lá qual que é o número tá sem o número aí mas eu todos tem é aqui é isso aqui é então tá bom então anuncio da parte da pauta ordinária um é desprovido a unanimidade é deixa eu ver se tem sintonia ou não é em consonância parcial não 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 mas aqui é porque eu tenho lida a a emenda e pela emenda não dá para para fazer o julgamento não faz não não fala que você é conforme né e você coloca não aqui ele fala desprovido e na verdade é vossa excelência desproveu os recursos defensivos isso e proveu o recurso do ministério público e na emenda não está isso isso deveria estar claro recursos da defesa bom então fica anunciado é provido o recurso ministerial e desprovido os recursos da defesa o 19 desprovido o recurso em consonância com o parecer ministerial o 20 também desprovido o recurso em consonância com o parecer ministerial o 21 provimento parcial em consonância com o parecer do ministério público o 23 23 rejeitadas as preliminares e desprovido o recurso é em consonância com o parecer ministerial consonância na verdade o ministério público só só suscita nulidades né não tem não tem o parecer de mérito 23 tem nada a ver só sobre a delinquência foi rejeitado acolher a preliminar do ministério público e desprover a desacolher a a preliminar da defesa e o mérito bom então é retificado o parecer ministerial neste caso para que seja rejeitada a preliminar suscitada pela procuradoria e desprovido o recurso e o julgamento é nesse sentido a unanimidade qual não estou 24 24 recurso provido deixa eu ver se tem consonância com parecer 24 é em dissonância com parecer ministerial aqui é adequação de pena o 25 recurso desprovido é em consonância em consonância deixa comigo é em consonância com parecer ministerial o 26 provido provido é em consonância com parecer ministerial o 27 o 27 desprovido em consonância com parecer ministerial o 28 desprovido em consonância com parecer ministerial 29 provido em consonância em consonância com parecer ministerial o 30 desprovido em consonância com parecer ministerial o 31 desprovido também em consonância com parecer ministerial o 32 rejeitados as preliminares desprovido em consonância com parecer ministerial deixa eu ver se é uma ou duas preliminares uma não aqui eu acho que a vossa excelência continua acolho a preliminar e anulo os atos precisórios a partir da audiência quer dar uma olhada aqui para ver se a gente tem que votar nessa mesmo bom vamos 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 desfazer aí o anúncio do do 32 para o doutor jorge ver se mantém ou não a preliminar passemos ao 33 o 33 provimento parcial em consonância com parecer ministerial o 31 desprovido em consonância com parecer ministerial o 35 desprovido em consonância com parecer ministerial o 36 desprovido em consonância com parecer ministerial e o 38 também desprovido em consonância com parecer ministerial aqui excelência que ou foi um lado se deixou o óbito médio na verdade é acolher acolher a preliminar da defesa então acolhendo a preliminar da defesa em consonância em consonância com parecer não encontrou ele não informou mas tem que publicar né tem aí no caso a necessidade de intimação via edital eu não sei o que é da região eu acho que eu não entendo Aqui a questão é que não foi publicado. Esse é o ato. Esse é o seu problema. A gente sabe que, embora essa publicação acaba não sendo nada, mas é uma formalidade essencial no meu entender. O que a procuradoria mantém, realmente, o que a procuradoria mantém, é o 32, o doutor Medeiros entende que não se justifica a anulação. Eu sou resistente para anulação. De toda forma, o voto está aí. Decreta a revelia e, no final, acaba condenando. Parece que aqui é um ato até de corteza dele. Ele indica endereços e nenhum deles era dele. Não é bem assim. Não era aquela situação de que... Ele acaba indica endereços que não eram dele e não indica o endereço correto. Doutor, desembargador, eu fiz a revisão e me passou aqui a preliminar. Mas eu, diante do parecer ministerial e do fato em si, eu vou rejeitar a preliminar, adotando o per-relação e o parecer do Ministério Público em relação a esse ponto. Como vota a vossa excelência? Colocado por vossa excelência também, eu acompanho. Então, no mérito, o doutor Jorge desprover. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. A preliminar rejeitada por maioria nos termos do voto do revisor e, no mérito, desprovido a unanimidade nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Ficou claro? Maioria nos termos do meu voto. Bom, todos com revisão já se foram. Agora, o sem revisão... 13. A excelência quer julgar os... Só ele que tem ou não tem? É o 13, é o 15, é o 16, o 22 e o 37. Só isso. Posso começar? Excelente. O 13 é um recurso em sentido estrito, em que Lucas Marcolino foi pronunciado como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, combinado com 14, inciso 2 anos do Código Penal, a fim de ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri. Ele interpôs o presente recurso e requer a desclassificação para lesão corporal ante a ausência de provas do ânimo NECANDE e concessão de liberdade provisória para aguardar o julgamento em liberdade. Nesta instância, a doutora procuradoria manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, sintetizando da seguinte forma, a desclassificação para lesão corporal ante a ausência de provas que comprovem o ânimo NECANDE e impossibilidade, recorrendo, confessou a prática do delito na fase inquisitiva e processual. Analisei o pedido de liberdade para recorrer em liberdade e entendi que restou prejudicado ante o julgamento do habeas corpus 5253 de 2015, que manteve a segregação do apelante após a decisão de pronúncia. Portanto, trata-se de repetição de matéria. Quanto ao mérito do recurso, eu segui o parecer do Ministério Público porque o apelante pede a desclassificação para lesão corporal. Entretanto, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo que atingiram regiões do tórax, do abdômen e do braço da vítima, regiões vitais para o funcionamento do corpo. Então, eu entendi que sim, está, pelo menos, existe a possibilidade de que ele tinha o ânimo necante. Isso deve ser relegado ao juízo natural e não para que nós analisemos essa questão. Então, por todo o exposto, em conformidade com o parecer, conheço do recurso, mas nego o provimento. Eu estou de acordo. O senhor também, então, fica anunciado, né? Disprovido? Conforme o parecer. A unanimidade, o senhor do alteratório, em consideração do parecer ministerial. 15, doutor Jorge. O 15 é outro recurso, em sentido estrito, em que Leonardo Gomes da Silva apela contra a decisão do juiz da vara especializada de violência doméstica da comarca de Cuiabá, que o pronunciou também por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente alega que não há como demonstrar o ânimos do recorrente em ceifar a vida da vítima, inclusive porque ainda tinha esperanças em reatar o relacionamento do casal, sucessivamente pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer a desclassificação para a lesão corporal leve, alternativamente, a exclusão das qualificadoras. Nesta instância, a doutora procuradoria manifestou-se pelo desprovimento. Comentos pares, eu estou desprovendo, porque nesse caso também entendi que não tem como afastar o elemento subjetivo do tipo, chamado ânimo necântico, por que a vítima foi atingida por uma facada nas costas, outra na mão direita, precisou fugir. Então, no meu entender, não ficou evidente que o apelante tinha apenas a intenção de lesionar, de modo a elidir a pretendida desclassificação neste juízo de admissibilidade. E o motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, também o afastei, porque o crime teria sido cometido pelas costas, após o acusado correr atrás da vítima, e por motivos de ciúmes, em local ermo e escuro. Portanto, entendi manter também essas qualificadoras, e eu faço também conforme o parecer ministerial. Estou negando conforme o parecer ministerial. De acordo. Desprovido a unanimidade, nos ter o voto de relator em consonância. O 16 também se trata de um recurso em sentido estrito, nesse caso interposto pelo Ministério Público, contra a decisão do juiz da vara única da Comarca de Nobres, que revogou a prisão preventiva de Leonardo Santos Queiroz, acusado da prática de dois homicídios, e cinco tentativas de homicídios dolosos. Quando o agente quis o resultado, assumiu o risco de produzir, no caso dolo eventual. E qualificado pelo emprego de meio cruel, emprego e recurso que dificultou ou impossibilitou o recurso da vítima, a defesa da vítima, no caso. Nas razões recursais, o parque pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar do recorrido, por entender que, no caso vertente, estão presentes os requisitos e os pressupostos autorizadores da medida extrema. Nesta instância, a doutora Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso. Neste caso, Excelência, eu estou em desconformidade com o parecer ministerial, estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando o provimento. E deu ofício determinando a devolução do valor pago pelo recorrido a título de fiança na forma do 337 do Código de Processo Penal. Explico. Esses homicídios são decorrentes da assistente de trânsito. A pretensão do reestabelecimento da segregação cautelar entendo que é insubsistente, porque a medida não restou demonstrada. A incidência do artigo 316 do Código de Processo Penal, restituição do valor pago a título de fiança, pertinência, inteligência do 337 do Código Penal, recurso desprovido. Eu entendi, Excelência, que, de fato, não tinha como manter o paciente primário. A decisão foi assim. Eu entendi. A questão da fiança é que eu não entendi. Ele discutiu. Houve a fixação de fiança? É porque, na verdade, não é caso de fiança. Não poderia sê-lo. Ele foi denunciado como... Por dolo. Por dolo. Então, você fixar fiança nesse caso, meu entender, é totalmente para ser. Ou cedar a liberdade provisória ou não cedar. Não é afiançável, né? Não é afiançável. Embargador, eu estou de acordo. Embargador, Jornal? Eu estou de acordo. É, tem mais isso. Mas eu não quis entrar nesse método. O problema é que, de fato, é primário. O recurso desprovido tem dissonância para ser ministerial. Tem residência fixa, é funcionário público, é um monte de coisas favoráveis. 22. Também o recurso do Ministério Público, quanto à sentença que condenou Carlos Rogério Almeida a três meses de detenção, em regime aberto, pelo artigo 129, parágrafo 9, violência doméstica. A duas, o Ministério Público e a pena-base devem ser exacerbados porque existem circunstâncias judiciais que são desfavoráveis ao réu. O caso de se fixar reparação de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso 4, do Código de Processo Penal. Nessa instância, a doutra procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso apenas para elevar a pena-base. Havendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base não pode ser fixada no mínimo, incabível a fixação de valor a título de reparação de danos causados pelo crime, posto que não foi respeitado o princípio do contraditório. Sentência que merece reparo apenas na parte do recrudescimento da pena. Eu estou, excelência, em consonância com o parecer, provendo o recurso do Ministério Público, readequando a pena-base interposta, pena-base interposta, não, imposta ao apelado Carlos Rogério Almeida Reis, fixando-a em quatro meses de detenção. De acordo. Então, a unanimidade é provida em parte, em parte, de acordo com... Nos termos do alteratório, é consonância com o parecer ministerial. E o último, o 37. Minha apelação, o apelante é José Rodrigues dos Santos, que foi condenado à pena privativa de liberdade de seis meses e 20 dias de detenção, regime aberto, pelo artigo 150, 1º, combinado com 14, inconformado com a sentença, acusado através da defensoria, busca nas razões, absorvição por insuficiência do contexto probatório. Contexto com S. Tendo a suposta vítima sido ouvida somente perante a autoridade policial. Sucessivamente, é pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas inidoneamente. Nesta instância, doutora procuradoria, manifestou-se pelo improvimento do recurso. Estou provendo no sucessivo recurso apenas para retificar a pena-base, para o mínimo legal, combinado, chegando à pena definitiva de quatro meses de detenção em regime aberto, mantendo no mais a sentença objulgada. De fato, não havia nenhuma circunstância judicial negativa. E essa posição de provimento parcial atende exatamente o objeto em que V. Exª provê no parecer, não? Conforme o parecer, manifestou-se pelo improvimento do recurso. Não, na verdade, o parecer é pelo improvimento. Estou atendendo parte do pedido do apelante. Eu retifico para ficar nesse sentido. Então está, de acordo. O parecer é retificado para... É, nesse caso da... Inxação da pena, não é? É, só para retificar a pena-base. Então, é conforme o parecer. O parecer escrito estava pelo desprovimento? Pelo desprovimento. Porque ele pede duas coisas. Ele quer a absolvição e quer, no sucessivo, ele quer a readequação da pena-base. O que foi concedido foi só a readequação da pena-base, porque entendi que tem prova suficiente, apenas a retificação dos... Bom, então, no seu estado de julgamento, o recurso provido parcialmente nos termos do voto relator em consonância com o parecer oral. É isso? Bom, eu queria, então, antes de dar por encerrada a nossa sessão de hoje, fazer um agradecimento e, através desse agradecimento ao desembargador Juvenal Pereira, ler também um pequeno texto, porque esse texto, ele reflete aquilo que eu penso a respeito de vossa excelência. No tocante, a sabedoria de agir, não é de hoje, hein? Eu era estudante de direito e assisti a audiência com o desembargador Juvenal na parte de instrução, né? Porque o meu pai, ele é, então, juiz em Rondonópolis, no feio de gerais, dificilmente em audiência. Mas a jurisdição que o desembargador Juvenal tinha envolvia indenização, né? E era quase diariamente audiência, né? Então, é onde foi, digamos assim, um aprendizado a respeito da condução de audiência. O texto são das três peneiras de Sócrates. Não sei se vossa excelência já conhece. Existem as três peneiras do apóstolo Paulo. Tem uma semelhança, mas é importante que se diga que Sócrates veio 500 anos antes de Cristo. Então, Paulo deve ter lido Sócrates. É importante que se diga isso, né? Com certeza. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero te contar uma coisa a respeito de teu amigo. Espere um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação por três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conhece, preste bem atenção. A primeira peneira, da verdade. Tem certeza de que isso que queres me dizer é verdade? Bem, foi o que ouvi, outros me contaram. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? O que você vai me contar é algo bom? Envergonhado, o homem respondeu. Devo confessar que não. A terceira peneira é a peneira da utilidade. Pensaste bem se é útil o que viesse falar a respeito do meu amigo? Útil, na verdade, não é. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom e nem útil, então é melhor guardares contigo, apenas contigo. Então, desembargador Jornal, muito obrigado pela participação na primeira câmara, nesse período de substituição. E quero crer que essa é uma expressão de situações em que eu vejo a vossa serenidade, o vosso equilíbrio e, às vezes, de não responder, de não saber exatamente o que o desembargador Jornal pensa a respeito de assunto. Mas eu creio que a vossa excelência, de alguma forma, dá uma peneirada, dá uma filtrada naquilo que lhe chega e, por isso, revela a sua sabedoria. Então, bom dia a todos. Doutor João Batista, é um prazer tê-lo na câmara. E vamos retomar, doutor Jorge Tadeu e os servidores, na próxima terça-feira, sob a presidência do desembargador Orlando Perri. Que Deus nos abençoe. Digo, desembargador, que é uma honra participar aqui e uma responsabilidade em estar aqui sendo convocado para substituir o desembargador Orlando. E a satisfação também maior é de estar sempre revendo os amigos, inclusive do órgão ministerial e os servidores que são de outras câmaras, que já trabalhamos tempos atrás. Doutor João, a gente conhece já há muito tempo. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Está dito e muito obrigado, então. Bom dia a todos.